Bom, olá pessoal, bem-vindo, seu doerobb, não seja mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, se inscreve, rapaz, às vezes você vem aqui e fala assim, nossa, eu vi vídeo daquele canal, eu não sei onde ele é, rapaz, hoje é segunda-feira, né, então, nada melhor do que a gente ver com o nosso inchinho, trouxe presente, lembrando gente, a gente vai trocar essência de aço e também fragmentos de rivens, por umas cositas interessantes, eu não sei quem veio, né, então com o vídeo aqui gravado assim, sem edição, é o seguinte, um detalhe, se você precisar fazer essência de aço, essência de aço, gente, aproveita que faz isso aqui também, tá, foi uma dica do nosso amigo, o erro, o erro, o erro, o erro, o erro, o erro, tá, cadê, cadê, ah tá, primeira coisa, né, você tem que ter a chavinha aqui do aço, tá, pra ter essa chavinha do aço, gente, você tem que fazer todos os pontinhos já piscando aí sem fazer, tá, tudo, tudo, pra depois liberar isso aqui, fez isso aqui, ó, vai ter uns alertinhos onde você pode conseguir essência de aço, eu prefiro fazer, tá, eu prefiro fazer missões de sobrevivência, tá, cada mapinha que você vem aqui, ó, tipo, em void, né, eu fico em ano aqui, ó, uma hora, duas horas, eu vou pegar essência de aço e pegar um fragmento de rivens, beleza, agora vamos trocar isso, né, por algumas coisas, vamos lá, sindicato, beleza, você vem aqui em diversos e vamos ver aqui, ó, com clave neutro e vamos falar aqui, ó, com o nosso Tenshin, vamos lá ver o que você tem, Tenshin, interessante, como eu não sei, eu não vi, né, vamos ver o que vem, semana passada ele veio com 30 mil de endo, né, hum, ele vem toda segunda-feira, tá, gente, não adianta você comprar várias vezes, que só dá pra comprar uma vez só, show, vamos ver o que ele tem aqui, aí, Tenshin, lembrando, gente, temos live na Trovo, viu, tá, tem sorteio todo dia, vem participar dos sorteios, ó, esse aqui é o link, ó, antes de mais nada, tá, vou deixar aqui pra vocês verem, cadê eu, opa, isso aqui é Pix, não é nada, não, aqui, ó, Trovo, nossa, tanta coisa na tela, rapaz, link Trovo, aqui, ó, tá vendo, ó, isso aqui, ó, beleza, e espero você na live, tá, tem live todo dia, de manhã e à noite, tá, das, das 10 até 1 da tarde, hoje tá um pouquinho complicado o meu horário, mas geralmente é da 10 da manhã até 1 da tarde, 1, 2, e à noite, das 6 horas até mais meia-noite, beleza, vamos lá ver o que nós temos aqui, nosso Tenshin, honra do Pecos de Aço, beleza, espero você aqui, na Trovo, beleza, uuuh, aí sim, esse aqui você só tira aqui, eu gostei, esse aqui, legal, ó, vamos comprar, é de Riven, vale a pena, 75, vale a pena, vale a pena, e também isso aqui, né, vou comprar um desse com decodificador, se for ruim, aí custa só 20, ó, tá, tem Riven que é chatinho de abrir, vamos comprar nosso Riven, gostei, gostei, vamos comprar, ele sempre é muito bom, eu tô com 1.938, uuuh, vou ter uma forma mais, hein, vou formar mais, vou formar mais, vou formar mais, vou ver se tem mais uma coisinha aqui, tem uns mods, adaptadores, sempre como deixo 15 em 15 aqui, pode trocar por curva também, que é interessante, se você precisar, e tem uns 7 aqui, ó, tá, isso aqui já, só tá mais descolado, tá, e uns glifozinhos, uns bibelôzinhos, beleza, agora é o seguinte, vamos lá trocar pela outra parte aqui, vale a pena, dois Rivens, dois Rivens, é, rapaz, dois Rivens, e às vezes eu dou sorte, viu, de pegar uns Rivens que são bala, bom, feito isso, você vai fazer o que, né, a gente vai fazer aqui, a gente vai trocar fragmento de Riven, aí você vem aqui na terra, pode tirar do aço aqui, não tem importância, vem aqui na terra, ó, e vamos nesse aqui, ó, Vigia de Ferro, antes era Idlewake, é isso aí, mas vamos lá, lá, lá você troca 10 fragmentos de Rivens, por um Rivens, aleatório, tá, pode vir de pistola, pode vir de escopeta, pode vir de melee, pode vir de zau, pode vir de rifle, né, vamos apertar aqui o ESC aqui, vamos dar uma olhadinha lá, vamos lá, é bem no cantinho aqui, ó, não tem muito segredo, se for, pode vir por cima aqui, ó, é bem no cantinho ali, ó, vem na capotinha ali, beleza, não adianta você vir aqui várias vezes, gente, é uma vez só por semana, tá, aí eu também comprei e sumiu, é, porque você já comprou, né, então vamos lá, nossa mister, vamos lá, Rivens, ok, é 10 fragmentos de Rivens, por um Rivens, beleza, você tem que ter espaço, hein, gente, não esquece, tá, tem que ter espaço de Rivens, beleza, comprei aqui, e aleatório vai vir o que? Outro, dois rifle, rapaz, eu tô com sorte hoje, hein, dois com rifle, vamos lá ver se tem algum que eu preciso revelar, vou sair aqui, ó, pode vir aqui de novo, ó, de novo aqui, ó, não adianta, tá, ó, é só uma vez, ó, agora, só daqui dois dias, mas eu só compro segunda-feira, uma semana eu venho aqui e compro, tá, tem esse bibelôzinho aqui, mas agora vamos lá ver se for um Rivens difícil, a gente abre, se for fácil, não, né, aí eu guardo meu fragmento de Rivens pra uma coisa mais importante, que tem um chatinho, vamos dar aqui, nossa mão, vamos ver aqui, né, você vem aqui na maquininhazinha, ó, eu tenho só três passos, hein, vem aqui, escreve Rivens, ok, opa, aqui, ó, desculpa, aqui, ó, tá, eu peguei de rifle, né, ó, foi esses dois que eu peguei, mate 7, balística, marfim, com acerto de precisão, ah, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil, não vale a pena, com comissão de sobrevivência, com inimigos de level 30, mais sem matar ninguém, tá, isso aqui é fácil, não tem nenhum, nenhum que vale a pena, tá, porque se eu clicar aqui, ó, tá vendo, ó, eu usaria isso aqui, ó, tá vendo, eu tenho seis já, mas não vale a pena, não vale a pena, porque, tão simples, tão simples, beleza, fala, gente, ah, aproveitando o seguinte, gente, ó, temos novidade, tá, antes de acabar a live aqui, ó, vídeo seguinte, olha que interessante, ó, e vou puxar, vou pôr logo tudo aqui, tá, vou pôr logo tudo aqui, porque, afinal, também, finalzinho, se eu só fazer um negócio aqui, vou deixar tudo ligado aqui, pra gente explicar uma coisinha pra você, o sorteio, que tá, tamo fazendo evento, todos os dias, vou puxar toda a tela aqui, fica um pouquinho aqui, não fica preocupado, vai, mas, dama, quanta coisa que você tá colocando na tela, isso aqui também, isso aqui também, porque, afinal de tela, se você quiser ajudar a gente, tá, né, vou puxar isso aqui também, não sei que é outra coisa, e, bom, beleza, o que a gente tem aqui, gente, só mais uma coisinha aqui, que eu vou explicar pra vocês aqui, quem fica na final da tela pode ajudar, seguinte, o que a gente tem, a gente tá tendo aqui na Trovo, tá, um sorteio de um evento, com funcionário do evento, fica aqui no finalzinho, esse evento é o seguinte, eu tenho muitas e muitas e muitas relíquias, muitas e muitas relíquias, tá, e hoje, a gente vai fazer um evento chamado, pra pegar Mirage Prime, lembrando, a Mirage tá no Vault, correto? O que a gente vai fazer? Você vai se inscrever na Trovo, tá vendo ali, ó, Trovo, né, se inscreve, e a gente vai fazer um sorteio, pra três pessoas saírem jogando comigo, as três pessoas que vão jogar comigo, elas não precisam colocar a Relíquia da Mirage, que tá na Vaultada, eu vou pôr a Relíquia da Mirage, o que vai acontecer? Eu vou abrir a Relíquia, essa aqui, ó, tá, até pegar, aqui, ó, até a gente pegar o NeuroVidor da Mirage, correto? Depois eu pego a Meso, até pegar, até a gente conseguir o BP, e assim vai, entendeu? Quando a gente conseguir as quatro partes, as três pessoas que eu sorteiei, que estão comigo, elas vão conseguir a Mirage automaticamente, show, e eu vou ter uma Mirage, essa Mirage, eu sorteio de novo, então, funciona, eu sorteio três pessoas que vão jogar comigo, certo, elas precisam colocar a Relíquia, aí elas pegam a Mirage, caem fora, sorteio de novo essa Mirage que eu peguei, show, esse é um evento que a gente chama de Meus Primes, beleza? Se quiser participar, a gente vai começar esse evento às seis da tarde que começa, tá, então, a partir das seis horas, entra na live, se inscreve aqui, ó, trovo.live.danrobson, beleza? E também, se você quiser, durante a live, é durante a live, quiser mandar um pix, com uma mensagenzinha, é aqui lá de cima, no verde, e aqui é o pix normal também, se você quiser ajudar o canal, falou, gente? Obrigado a todos, ajudando o nosso canal aí, estão subindo bastante, aquela barrinha verde lá, a gente tá precisando de mil inscritos, mil inscritos, desculpa, mil seguidores na Trovo, já estamos com quase 700, se você puder aí se inscrever também, deixar o likezinho aqui no vídeo, e bora assistir live todos os dias aí, falou, gente? Um abração, obrigado a quem ficou até aqui, e bora, e também um abração pro Thiago, pro Diego, pro Eugênio, o pessoal aí, eu vou tá renovando aqui o pessoal que mandou pra gente o Paypal também, e muito obrigado a todo mundo, falou? Até mais, deixa o like no vídeo, tchau, deixa o like, e deixa o like no vídeo.